E aí galera, meu nome é Thaís aqui do canal Thaís Tutoriais e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como colocar o seu botão de atalho no iPhone. Por exemplo, né galera, depois de algum tempo algumas pessoas que tem um botão, alguns iPhones, né, que tem um botão físico, com o uso do próprio botão, acaba que alguns param de funcionar, né? Então às vezes o botão ele fica meio inútil, tá? Tá aí no seu celular, mas você não consegue utilizar ele porque ele estragou, tá? Ou por exemplo, você tem um iPhone mais atual, ele simplesmente não tem o botão, você não se adaptou, quer colocar ele aí para utilizar, né, da forma como você quiser. Eu vou te ensinar como é que você coloca aquele botão flutuante, né, que a gente consegue movimentar ele aí pela tela, arrastar para os cantinhos, mas ele sempre está ali à disposição para a gente utilizar, tá? Então o meu você pode perceber que eu não tenho, né, ele não está ativado, até o momento meu botão está funcionando, mas eu vou te mostrar como é que você faz para colocar. Você vai entrar em ajustes, entrou em ajustes, você vai procurar a categoria acessibilidade. A gente vai arrastar isso aqui para baixo até aparecer ali, ó, acessibilidade. Ó, meu botão está aqui na tela. Então eu vou mostrar para vocês ativando e desativando, tá? É a mesma coisa. Clica ali em acessibilidade. Entrando em acessibilidade você vai ter várias categorias, né, sendo visão, física e motora, audição em geral. A categoria que a gente vai usar é a categoria física e motora, que está ali, ó, e nós vamos clicar na primeira opção dessa categoria, que é toque, tá? Aí, de cara, a primeira opção que a gente tem dentro de toque é o próprio assistive touch, tá? Que é esse botãozinho flutuante que a gente utiliza, tá? Permite o uso do iPhone por pessoas com dificuldade para tocar a tela ou pessoas que requerem acessórios adaptados. Mas no mais, você aí que está com problema no seu botão também pode usar sem problema. Então vamos clicar ali em ativado, ó, o seu vai estar desativado, você vai clicar e vai ter esse botãozinho aqui para você ativar e desativar. Ó, está desativado, ele sumiu. Ativo, ele está aparecendo novamente, tá? E, galera, lembrando que esse botão é totalmente personalizável, tá? É, você clicando ali em personalizar menu principal, você pode personalizar o que que vai aparecer quando você clicar nesse botão. Se você quer, por exemplo, uma ação só quando você clicar no botão, ó, aí ele vai fazer. No momento, o meu está como captura de tela. Então, vou mostrar para você, ó, como que funciona. Na hora, você pode personalizar o menu principal do próprio botão. Clicando ali embaixo, olha, a gente tem ações personalizadas. Um toque o meu tá como captura de tela, porque eu gosto bastante, ao invés de apertar o botão power e o físico, né? Eu acho mais fácil. Então você pode, o seu vai estar ativado como abrir menu. Você pode colocar, por exemplo, a Siri, se você quiser, câmera, bloquear tela central de notificações também. Então você consegue fazer todo esse processo, até mesmo reiniciar aí o seu celular pelo botão flutuante, tá? Eu gosto de deixar mesmo a captura de tela, porque se eu só clico no botão, ele vai capturar minha tela ali e beleza. Eu sempre gosto de fazer captura, então, para mim, é o ideal. Mas você consegue personalizar também dois toques, apertar segurando em cima e 3D Touch, que eu ainda não sei o que que é, mas caso você saiba, coloca aí nos comentários, tá? Basicamente, você vai ter toda uma parte de personalização, então explore isso aí para você personalizar da melhor forma para você. Eu prefiro mesmo a captura de tela. Então é isso. Quem tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também e não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!